Putra, sabe que se tu ficar aqui atrás, tu vai ser o primeiro a morrer, né? Eu vou ser o quê? O primeiro a morrer! Tchau! O Davi, ele sempre tá longe de mim, mano! Meu Deus, eu só não agradeci! Onde? Nossa, seu! Onde, lindo! Meu Deus do céu! Tô pra parar, dona? É isso! Bola de vôlei! Olé, 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 olé! Pra quem tá procurando um gift card com preço acessível e segurança, o Rei dos Cões é o melhor site da internet. Água versus fogo versus raio. Temos três duplas aqui, vai ser um 2v2v2, é o trio elementar, mano. E nesse vídeo aqui, a gente vai testar esses três elementos e bora ver qual dupla vai ganhar. Será que vai ser o fogo, água ou o raio? Então, eu chamei vários próprios aí pra gente tá fazendo esse desafio elementar. Então, tropa, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal. E não se esqueça de tá botando aqui na loja o meu código de criador, tá, gente? É só botar teus que me ajuda muito e vocês vão ter mais chance nas roletas também. É isso, gente, vamos lá pro vídeo. Gente, tamo aqui no Black Dash lendário, água, fogo e raio, mano. Tá insano aqui, ó. Gente, como é que vai funcionar? Vai ser 2v2v2, vai ser três duplas, tá, mano? Três duplinhas aqui, bora ver quem é que vai ganhar. Então, eu tô com umas lendas tudo pro play e vamos ver quem será que vai ganhar. Qual elemento? Será o fogo, água ou raio, né? Então, vamo lá, hein? Bora, tá valendo, mano. Eu e o Gustavinho. Já bora, hein, Gustavinho? Ó, o Ultra. Já tá aí no Ultra. Calma, filho, vai ser fácil assim, não. Vai ser fácil. E já foi o fogo, já? Humilhei, humilhei um. E olha que a eletricidade nem é tão boa contra fogo, hein? Ah, não. Quase morri, mano. Não é mesmo, não, cara. Qual que caltera a eletricidade? Cara, água. Não, água. Não, água. Não, água. Tchau, Ultra. Tchau. Matei os dois, água. Ah, vai. Não. Vira, corre. O Davi. Caraca, no Ultra ganho na cagada. Davi carregou, tá? Não queria falar, não. Carregou nada, matei dois, filho. Gente, 1x0, vamo lá, que agora a gente vai pontuar, mano. Agora a gente vai jogar a série aqui. Bora, Gustavinho. Vamo amassar esses botec, hein, mano. Bora aqui, bora aí. O Tri já foi... Ih, Ultra, vai ser o primeiro Ultra. Nossa, ele fez... Vale bola, vale bola. Soco. Ó, soco, bola e é isso. Beleza. Eita, ficou, hein? Nossa, pensei que alguém que morreu. Só passa, Davi, só passa. Vamo deixar eles se engolar aí. Não, Gustavinho. Segue a minha calma. Bora jogar junto aqui. Deixa os caras se matar aí. Já, já aqui, ó. Nós chega. Nossa, morri. Eu tô morrendo. Matei Ruta. Ah, não. Tomou bom. Caraca, o fogo. Meu Deus, deu bombado. Não, que isso, Gustavinho. Complou, complou, complou. Complou, complou. Complou, aqui, fi. Complou, filho. Tá fingindo, Deus complou. Que amizade aqui, ó. Toma. Eita, isso aqui, tchau. Olha, blocou. Matei. Tchau. Tchau, tchau. Bora, um V, um V, um, mano. Quem que será? Mano, trio de elementos, hein, mano. Mano, eu sei que a eletricidade é da água. Isso é naturalmente. Ah, eu venho da água? Será mesmo? É. E a água apaga o fogo. Então, se a água apagar o fogo aí agora, ou ele... Ô, ô, ô. Tchau, vale. Tchau, vale. A água apagou o fogo aqui, será? Eita. Apagou, apagou. Apagou. Ganhei tudo. Tchau. Agora, se tudo não tiver certo, se a física tiver... Tê muito bom. 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 Tê que é água. É super água. É um jago. Tê melhor, tê melhor, tê melhor. Finalmente fizemos o ponto. Água tá com um ponto. E o raio tá com um só o fogo que tá apagado, hein, mano. Tô achando que esse fogo aí tá apagado, hein, velho. Não fez ponto nenhum, não, Paulo, hein. Não tá? Esse fogo tá apagado, hein. Mas bora, mano. A única coisa... A única coisa... A única coisa que não tá apagado é o meu. Novinha, chama aí no ATS. Se a gente dá 70, se não der 70 de novo. Pode chamar, tá? Alecina. Eu tô on. E outra coisa, e outra coisa. Pode vir de mim. Minas Gerais BH, tá bom? Meu Deus, Alecina. Então bora, bora lá, bora lá. Foco, foco. 2v2, 2v2. Tem que ser... Tem que ser maior e de 15 anos. Ah, você matou, Gustav. Você matou comigo, velho. Meu Deus, cara. Não, Gustav. Calma, calma, calma aqui, ó. Ah, não, morri já. Joguei bola, joguei vôleibol aqui. Ih, jogou vôleibol. Deu saque, deu saque. Ih, Routra. Meu Deus, caralho. Davizinho. Confio, confio. Como é que cê tá? Davi, só ganhar que vai ficar 2x1 pra nós. Davi, Davi, fala comigo, Davi. Confio no teu. Oi, bom dia, bom dia. Oi, bom dia, Davi. E você está preparado pro peito do físico? Não, você também é aposentado. Eu, eu, eu tô aposentado? Eu? É. Ah, então vem. Ah, então vem aqui. O cara não joga 10 anos. Jogou na cara que era carregado, tá? Não, não, não. Calma aí que eu vou mostrar aqui pro Davizinho que ele tá pulando ali. Davi não joga 10 anos e se acha bom. Ó, Davizinho. Cuidado, hein, mano. É o raio contra água aqui. Você voa também, filha. Relaxa, tá? Ô, morreu. Meu Deus, eu já falei. Mano, por que que você não brega, cara? Dois pontos, dois pontos. Dois pontos pra água, mano. Tô jogando muito. A água tá bagaçando. Bora fazer mais um ponto aqui, mano. Head trick, head trick. Três pontos, bora. Fih, calma. E o fogo tá apagado ainda. Vamo deixar o fogo apagado ainda, tá, Gustavinho? Vamo tacar. Já foi um, já. Já foi. Um deles já foi. Eita, LS. Cuidado, hein. Ó, Gustavinho fica comigo, Gustavinho. Cuidado. Vamos esperar vir os blocos novos, ô, Davi. Só vai passando aqui. Ah, mas eu vou morrer. Não, o cara vai correr. O LS aqui já. Vamo terminar o LS já, mano. Ó, eita. Não morre, não morre. Tirei cover, tirei cover aqui. Baixa. Olha isso. Cara, o que? Esses raios são horríveis. Bora para nós de fogo, Gustavinho. O que é o Raphs, irmão? Meu Deus. Que time bonito, velho. Não, e tu ainda quase se matou. E o Gustavinho te humilhou ainda, tá, mano? O LS vai ganhar isso, mano. Não vai. Oxi. Tu acha que esse fogo aqui... Não, 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 meu filho. Aqui é duas águas, pô. Relaxa. Relaxa, VLS. Pode ficar tranquilo. Olha. Ô, Gustavinho, bora fazer o soco infinito nele? Bora, bora. Então bora. Ó, foi um. Vai, outra. Bora aí, ó. Olha, mano. Não foi. Ainda não carregou. Passou, 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 o LS. Ah, não passou. Ai, tchau. Tchau. Vai ter que varar, o LS. Vamos, 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 vamos. Cara, três pontos seguidos, é isso mesmo? Três pontinhos. Tropa, tamo amassando. Caraca, essa água aqui. Eu tô achando que somos a super água, hein, cara. Somos os super heróis. É, sim. É super água, sim. Tô achando que só porque essa... Mano, mano... Cê sabe que que eu sou super também? É o quê? Super soco, toma. Toma. Otário. Dá, 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 dá. Come ele, come ele. Vai, por baixo, por baixo. Porra, outra. Ah, não. Como tu voltou, cara? Voltei, eu sou muito bom. Tu voltou. Ah, não. Gustavinho, fica vivo. Caraca, o Ultra cagou na volta ali, mano. Somos aqui duas gotinhas, mas caraca, o Gustavinho tava amassando aqui nas gotinhas, hein, mano. Toma. Toma esse saque. Ih, mano. Saque, sim. Toma esse aqui, ó. Ai, 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 brincou. Brincou. Gustavinho, pode. Tá me chamando, tá me chamando, time. Você pode? Ah, eu fui massacrado. Gustavinho tá nas suas mãos. Mano, fica na frente, Gustavinho. Confio, mano. Confio lá atrás. Morreu no... Eita, o Ultra só viu. Gustavinho, vamos fazer... Gustavinho, vamos fazer... Comprou, Gustavinho. Comprou, Gustavinho. Comprou. Gustavinho, mano, agora, dois fogos contra uma água. Eita, x1, x1. Vai perder de novo. Gustavinho, essa água aí, mano, essa gotinha tá apagando tudo, hein, mano, essa gotinha, hein. Relaxa, calma. É agora. Bota fogo na cara dele. Toma. Eita, Gustavinho, amassou. Errou, varado, meu. Errou. Não, você sabe que ele é um fogo puro e ele é um dragão que cospe fogo. O dragãozão. 4 pontos seguidos. 4 pontinhos pra água. Gente, essa gotinha tá com poder, mano, de outro mundo, mano. Essa gotinha aqui tá com sorte, a Ultra. Ih, mano, amassou a Ultra já aí. Deus, Deus, Deus. Oi, fala, Ultra. Eu quero que você deixa bem claro na edição. Eu vou jogar sério, mano. Você vai ver? Vou ganhar tudo, mano. Eu vou ganhar tudo. Eu vou jogar sério, eu não perco, mano. Tá, então toma. Eu não perco mais. Vocês só vão ver eu ganhando, mano. Virou no chão a bola. Caiu no chão a bola. Ih, tchau fogo. Ih, morreu fogo. Já bateu o fogo. Já bateu o fogo. Ele voltou. Nossa. Morri. Morri. Não, não, não. Tô vivo. Tá lá na frente, Ultra? Tá lá na frente, Ultra? Tô na frente, sim. Tô na frente aqui, ó. Toma. Decove, decove, decove. Ih, fogo foi apagado. Esse fogo já era. Voltou, ele voltou, ele voltou. Matei. Caraca, mano. Essa água tá apagando tudo, mano. Ih, morreu, Ultra. Mas ele voltou. Morreu não, morreu não. Ele morreu não. Ele morreu não, ele morreu não, ele morreu não. Ô, tchau. Botei, Ultra. Não, que bicho cagão. Mano, o Ultra tá até calado, mano. Tô aqui. Bota aí, mano. Concentra aí, pô. Pega essa burrinha aqui na bola de... Tomei bloco. Ai. Nossa. Tô aqui, mano. Tô aqui sozinho. Não, não. Voltei. Toma, Ultra. Vale. Não, não, não. Não, não, não. Joga aí. Mudei, mudei. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Que medo. Que medo. Meu Deus. Vale. Branquei. É isso. Ultra. Um fogo. Tchau, o Ultra foi amassado. Ele foi no bloco. Ele foi no bloco. Meu Deus. Eu falei que quando eu vou jogar sério, quando eu falo que eu vou ganhar o jogo, eu tenho que respeitar, filho. Então, beleza. Vem, Ultra. Toma aí. Respeita aí. Respeita aí. Tchau, Ultra. Tchau. Tchau, Ultra. Ele vai... Dá-lhe. Dá-lhe. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Fiquei de novo. Fiquei de novo. Vai, socorro. Só que eu não tenho. Voltei, voltei. Voltei da bola de volante de novo. Ai, Ultra. É o Ultra. É o Ultra. É o Ultra. Vamos, Gustavinho, hein? Mano, eu tô amassando todo mundo, mano. Ah, mano, não tem jeito. Eu tô jogando mal hoje. Tchau, Davinzinho. Agora é o raiozinho. Vai ser apagado porque essa água aqui tá insana também, mano. Tá apagando tudo. Dale, dale, dale. Matou. Mano, se tudo matar... Eita, Gustavinho. Boa. Que isso? Tá barudo, hein? Gustavinho, soco infinito. Toma. Outro. Boa. Eu? Ah, não. Então... Não, beleza. Quase vacilei ali, mas relaxa. Ih, Gustavinho. Toma. Nossa, que bomba. Morri. Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Diz que tu voltou. Diz que tu voltou. Gustavinho? Eu voltei. Tu ganhou? Vamos, meu time. Vamos. Meu Deus do céu. Gustavinho, eu falei que nós ia jogar sério, mano. Nós ganhamos já a primeira. Mano, o raio fez agora o segundo ponto, mano. Perdemos dois e um. Muito feio, mano. A gente se matou. Mas relaxa, porque a gente quis dropar pros caras. Porque a gente tá ganhando tudo, né, mano? Tamo ganhando tudo. Tamo com quatro pontinhos. E o RUTRA tá aqui. Eita. Mano, ó. Você lembra? Eu falei que eu ia jogar sério. Agora eu não vou perder. Tá. Beleza. Não, ok. Só que quem ganhou, eu. Só que não foi tu não, RUTRA. Foi tu a RUTRA que ganhou. Não, mas ele é minha dupla. Ele faz parte de mim e eu. Ah, beleza. Então eu sou ele. Nós vamos usar a união. Sim. Eu ganhando, ele ganha também. Ai, passa. Nossa, quase morri. Nossa, dá, dá, dá. Ai, nossa. Nossa, deu um bombado. Estourei o LS. O fogo só tá morrendo. Não. Meu Deus do céu. Não. Mano, eu quase voltei, cara. Se que eu tivesse voltado, eu ia imitar muito, mano. Bora, Gustavinho, tá sozinho. É isso, o RUTRA tá varando ali. RUTRA, tchau. Tchau, RUTRA. Nossa, ele quase morreu. Calão, entra. Eu falei que ia jogar sério. Tá, bora ver. Gustavinho. Nossa, RUTRA. Esse é o teu jogo a sério? Pô, é que cagou? Esse é o meu jogo a sério. Nossa, esse é o meu jogo a sério. Ah, não. Morreu. Morreu, otário. Ih. 3 pontos pro raio, cara. Mano, os caras tá com 3 pontos. Vai deixar chegar mesmo, pô? Vai deixar chegar? Vai deixar chegar? Não, não, não. Tchau, foi combado pela água. Já o fogo que chega em vocês, hein? Mano, o fogo tá zerado. Esse fogo tá apagado mesmo, hein, mano. Que isso? Tchau. Olha o... Ô, Gustavinho, hein? Dupla tá, Gustavinho? É dupla, tá? Tá jogando sozinho, hein, fi? Ó, bora, toma. Eita. Ei, oxi. Que como é isso? Opa, toma. Não, eu morri. Passei. Tchau, fogo. Ele voltou. Dá ele. Dá ele, Gustavinho. Tá bom, mano. Meu Deus do céu. Mano, caraco, mando. Opa, opa, Foxy. Toma. Não, morreu. Mentira, voltou, voltou, voltou. Oi, Gustavinho. Vamos combar os caras, Gustavinho. Meu raio só tá passando, hein. Melhor focar ele. É, o raio tá passando ali, tranquilo. Não, não, foca meu raio, não. Foca meu raio, não. Foca meu raio, não. Deixa ele catinho aí. Deixa ele catinho aí. Ué, que isso? Ah, mano, os caras tão fazendo o combo contra nós. É sempre assim, os caras me odeiam. Vai, vai, Davi. Já morreu o raio, já? Tchau. Meu chute do céu. Gustavinho jogou muito. Vai continuar passando, Davi. Caraco, Davi quase morreu. Continua pleno. Ah, não, Gustavinho, morre, não. Morre, não, Gustavinho. Não, 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 não. Mano, olha o dia que eu morri. Bateu o que eu acabei, bateu o que eu acabei. Ah, não, não, bugou, bugou. Voltei, 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 voltei. Bateu, Davi, bateu. Oi, é quase. Cara, um, V1, V1, tchau, Davi. Ai, eu fumo, meu Deus do céu. Não, morri. Ah, não, F, F. Ah, não, aqui, acabou. Ai, voltei. Brinquei. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu, que medo. Ai, meu Deus do céu, eu morreu. Ai, ai. Eita. Deixa eu sair forte. Tchau. Tchau. Cinco pontinhos, cinco, cinco, cinco pontinhos. Vamos lá, gente, fizemos cinco pontos. Estão amassando aqui. Que isso, mano, só bora. Essa água aqui tá apagando tudo. Gustavinho, Gustavinho, olha o Rutra aqui, ó. Olha o Rutra aqui atrás, o Rutra. Sabe que se tu ficar aqui atrás, tu vai ser o primeiro a morrer, né? Eu vou ser o quê? Ó, 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 ó. O primeiro a morrer. Tchau. Ah, mano. O Rutra, já morreu. O Davi, ele sempre tá longe de mim, mano. Meu Deus, calma pra ti. Vai morrer. Como é que a gente defende o bombarde? Meu Deus do céu. Toma a paradora. É isso. Bola de vôlei. Olé, 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 olé. Um game pra blocar o teu. Tchau. Nossa, Gustavinho só bora. Tamo jogando muito, Gustavinho. Que isso, mano. Essa água aqui tá com tudo, mano. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eita. Toma. Ei, tchau, fogo. Toma esse bloco. Eita. Já. Mano, o fogo tá... Eu não consigo fazer nada. O raiozinho. Os caras já estão até calados, já. O raiozinho. Dá-lhe. Opa, opa, opa. Uh, Davizinho, Davizinho. Eita, ele bricou, ele bricou, ele bricou, ele bricou. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Eu. Toma. Mais um. Isso. Eu de novo. Nossa, um soco infinito, um soco infinito. Que que é isso? Pega o pezinho. Melhor ele. Que isso, jogou muito. Ah, eu atravessei, mas não me engano. Que soco foi esse? Um combo... Caraca, mano, seis pontos. Gente, não preciso falar mais nada, né, mano. Essa água aqui tá com o poder de outro mundo. Essa água aqui, que é só uma gotinha, só uma gotinha. Tá no cara da soco de qualidade. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Davi já foi. Tchau. Ô, Davi, Davi, eu te prometo, mano. Eu te prometo, se eu não morrer nesse bloco aqui, eu ganho. Ganhei. Ganhou? Eu ganhei. Ganhei, Davi. Eu 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 confio, você agora. Ruto não vai. Eu não queria matar, mano. Eu também quis matar. Não vai. Dá-lhe bomba dele. Eu iria matar o Ruto. Mas aí é pizza, mas... Ah, eu botei fogo. É isso. Ruto, 2v1, Ruto. Mano. Ruto, tu ganha 2v1? Eu não entro em choque. Eu não entro em choque. Ruto, tu ganha 2v1, Ruto? Eu ganho. Eu falei que eu ganho, fi. É promessa, promessa. Eu sempre... Então bora. Nossa, os dois são... Meu Deus, toma. Ah, não sei, eu vou cair ali, mano. Não funciona. Dá-lhe. Sai, 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 sai. Ah, não. Eu vou... Dá uma bomba nele, meu braço. Nossa senhora. Gustavinho. Dá-lhe. É isso. Bomba, bomba. Empurrou. Estou concentrado aí, Ruto. O Ruto está calado, meu. Dá-lhe. Gustavinho, Gustavinho. Só um pedra. Só um pedra. Ah, e aí? Ah, não. Ele vai fazer o bolinho da bola. Passou, passou, tranquilo. Mano, o Ruto está calado. Ruto, oi? Tudo bom? Mutou, Ruto. Ele mutou? Não, mutou, mutou, mutou. Mutou mesmo. Ele está concentrado mesmo, cara. Vamos lá. Ele vai jogar aqui ainda. Tchau. Meu Deus, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Dá-lhe. Eita, ficou. Não, não, não. Mano, é isso. Dá-lhe. Ela só. Tchau, Ruto. Eu abuso de seu varo. Eu ia ficar tão feliz. Ô, Ruto, você até mutou, Ruto. Mano, que raiva, cara. Eu estou jogando igual a sério, mano. Vamos lá, gente. Sai de era aqui, mano. A gente já ganhou, mas só para finalizar. Bora ver se esse fogo vai sair do zero. Porque esse fogo está apagado demais, troca. O que é isso? O Ruto está jogando sério. Eu e o Gustavinho aqui estamos na liderança. Não, agora aqui eu quero so... Aí, ó. Tchau. Ah, eu matei o Gustavinho. Meu Deus, eu matei minha dupla. Eu matei o Gustavinho. Ai, 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 meu Deus. Eu matei minha dupla. Vamos matar isso aqui agora. Que eu? Pode vir, ó, filho. Pode vir. Não, ele não tem perigo de... Relaxa, relaxa. Não, relaxa. Ele não quer complô. Ele é lixo. Eu não. Mano, eu dei soco nos dois, pô. Que isso? Ô, fogo. Ô, fogo. Eu matei soco nos dois, eu não escurei ninguém, pô. Já sei, já sei. Foxy, Foxy. Complô. Complô. Bora, bora. Três e um, bora. Três e um, bora. Ele não quis você, então a gente vai te quebrar. Meu Deus. Brinquei, 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 brinquei. É isso? Quebrei, quebrei, quebrei. Três e um. Tô nem. Relaxa, relaxa, relaxa. Tô sozinho. Toma. Toma, é isso. Toma. Tchau, ultra. Ih, tchau. Ui. Não, ele voltou da bola. Ó, fogo. Você quer pra ir? Você quer pra ir? Tchau, tchau, Davizinho. Nossa, Davizinho, Davizinho, Davizinho. Ai, ai, não. Nossa Senhora. Quase amassei. Mano, quase igualei. Quase ficou um, vem um, vem um, mano. Ai, eu quero que corri. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Kif. Tchau, ultra. Toma. Oh, meu Deus. Morre, gera. Acabou, acabou, acabou. Não, não, não. Morre. Será que o fogo faz um? Será que faz um? Faz o teu ponto de honra, cara. Só vai. Faz sim, ai, ai, ai. Ultra, tu vai deixar ele pontuar, mano? Óbvio que não. Vai deixar ele pontuar. Se que no pixel deixa. Olha, que isso, barudão, hein, mano. Bora ver. Mano, ele tá ruxando mesmo. Ele tá sozinho. Eita, que acabou pra ele? Que que eu fiz, mano? Que que eu fiz? Forou, forou. Não, ganhou. Se ele, para, ia ser uma jogadona. Ultra, tu não ganhou uma, tá? Todas foram da vida. Gente, eu nem preciso falar, mas a água avassou. Jamei muito e eu, Gustavinho, mitamos água e apagou o fogo. E apagou até o raio. Tropa, deixa o likezão e se inscreve no canal. E não se esqueça de estar usando o meu código de criador, tá? Que sai de sete em sete dias. Muito importante botar depois de sete dias, tá? Que você vai ter mais chance nas roletas, tá, mano? Só botar teus. E é isso, tá, gente? Um beijo e fui. Tchau, tchau.